Vai ser difícil segurar esse ruxo aí, agora o famoso ruxadão, é o famoso ruxadão, é muito tímido. Agora é o esquerdo, agora é o esquerdo, já te contou, é outro, na Lúcia um pé, o cobrou de guerra, é outro ruxo sozinho morreu, vai chegando no final, vai tomar, caraca, de cima pra baixo, cuidado, RLK, tomou rampa a tempestade, esse finalzinho importante. Ele que morreu, meu Deus gente, olha isso aí, olha isso, o flash mata mais outro, o flash mata mais outro, o flash mata mais outro, o bata matou dois, o dois, o flash mata o flash, você tentou tocar, meu Deus. Eita, vai acabar, vai acabar, vai acabar, que loucura, puta que vai te dar peça. Eita, essa foi doideira, meu amigo, que doideira, mano.